Ele é o líder de uma escola responsável pela coordenação administrativa, financeira e pedagógica do lugar. Estamos falando do diretor. E para valorizar esse profissional, o Ministério da Educação vai desenvolver um programa de capacitação. Mas antes, quero ouvir as sugestões da sociedade. Pedro circula bem entre alunos e funcionários da escola pública onde é diretor. Em Valparaíso, município goiano, a 40 quilômetros de Brasília. Ao todo, estudam na escola Almirante Tamandaré cerca de 980 alunos do ensino fundamental 2 e médio. E é justamente para eles que o antigo professor, com 28 anos dedicados à educação, explica o valor do ensino público. Com todas as dificuldades que temos, os obstáculos nós aprendemos que enfrentamos todos os dias para serem vitoriosos amanhã. Aos 65 anos, Pedro já foi diretor em outras três escolas. E ele tem consciência do papel que exerce na administração de todo o ambiente escolar. Com três anos na diretoria da Almirante Tamandaré, já construiu um auditório com 160 lugares e montou uma biblioteca. Tudo feito com recursos federais repassados pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Estou aqui como diretor de uma unidade pequena, mas eu acredito que o fazendo da minha parte melhore muito. Eu penso aqui nessa criançada aqui que eles podem mudar o Brasil. A diferença é fazer a diferença. Não sejamos melhores, mas que o pensamento de mudança é cada um fazendo a sua parte. É isso que eu passo para a minha comunidade como um todo. As mudanças na escola começam a dar frutos. Os alunos se veem mais comprometidos com o processo de aprendizagem. É o caso do Matheus, que antes de terminar o ensino médio, conquistou nota para entrar no curso de medicina da Universidade de Brasília. Muitas vezes, para você pegar um assunto que você tem curiosidade, é bom você ir em uma biblioteca ou na sala de informática, no caso. Porque a internet é a maior biblioteca que tem. Você lá puxa qualquer conteúdo que quiser. Exemplos como o do diretor Pedro, que impactam positivamente tanto na administração escolar como nas salas de aula, vão ser estimulados pelo Ministério da Educação. Nesta quarta-feira, foi aberta na internet uma consulta pública para receber sugestões sobre a criação de um programa voltado à valorização de diretores escolares da educação básica pública, que envolve os ensinos infantil, fundamental e médio. Esse é um programa que se destina a valorizar um ator que é fundamental na qualidade da educação no nosso país, os diretores de escola. Uma escola com um diretor bom faz diferença. Escolas, às vezes, com as mesmas características, na mesma região, o mesmo público, você tem realidades completamente diferentes. A adesão ao programa batizado de diretor principal vai ser voluntária. O objetivo é promover a capacitação dos profissionais em temas administrativos, financeiros e pedagógicos. Um diretor tem que necessariamente atuar nessas três frentes. Ele tem que ter conhecimentos, tem que ter experiência, tem que ter vocação administrativa, mas esse é um espaço pedagógico, esse é um espaço de ensino, um espaço de educação. Então, o diretor tem que ter, óbvio, também conhecimentos e poder de estimular professores e corpo funcional para que o aprendizado seja o melhor possível. Ministro, está sendo pensado no programa diretor principal a remuneração, um benefício mensal extra pago a esses diretores pelo desempenho deles? Valorização não se faz sem levar em conta dois aspectos fundamentais, remuneração, salário e capacitação, formação profissional. A consulta pública do Ministério da Educação fica disponível até o dia 2 de março no site criado para o programa diretor principal. Você pode assistir a entrevista completa do Ministro da Educação, Cid Gomes, na internet, no endereço www.youtube.com.tvnbr.